Glória a Deus, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, quem tem Bíblia diga amém, quem lê a Bíblia diga amém, quem medita na Bíblia diga amém, e quem obedece a Bíblia diga amém, os amém foram sumindo, vamos lá, Atos 10, versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio dia, subiu Pedro ao terraço da casa para orar, enquanto isso os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope, então sentindo muita fome, desejou comer, entretanto enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio sobre ele um estado de êxtase, então ele viu o céu aberto, e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo dentro do lençol toda espécie de quadrúpedes, bem como os animais que rastejam sobre a terra e aves do céu, em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te Pedro, sacrifica e come, porém Pedro replicou, de maneira alguma Senhor, portanto jamais comia alguma coisa profana ou impura, contudo a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou, amém? Vamos orar? Espírito de Deus, eu peço que o teu Espírito como o apóstolo João diz, que ele possa nos ensinar todas as coisas, e nos ensinar aquilo que está na tua palavra, para que possa encaixar e entrar dentro do nosso coração, oro também como Paulo orou os irmãos de Éfeso, para que venha sobre nós um Espírito de revelação, que o Senhor se revele a nós, em nome de Jesus, amém? Bom, por volta do meio dia, Pedro subiu no alto, no terraço da casa para orar, ele não subiu para pegar sinal de 4G, ele não subiu para pegar sinal de internet, subiu para orar, e aí eu já aprendo aqui que a gente precisa aprender um pouquinho com Pedro, a gente não pede sinal da internet, mas pede o sinal de Deus, a gente não perde o Wi-Fi, mas o Wi-Fi do céu a gente acaba perdendo o contato com Deus, Pedro não subiu no terraço para pegar sinal de celular, pegou, subiu no terraço para orar, então é tão importante compreender que a oração não pode ser a nossa última opção, tem que ser a primeira, se eu tenho alguém enfermo na sua casa, a primeira movimentação sua deve ser a oração, depois o médico, você deve orar, porque Deus é poderoso para fazer, quem esteve aqui num domingo de ceia que o irmão João Batista, que ia fazer uma cirurgia, que tinha 2% de chance de sobrevivência, quem estava aqui, quem viu esse testemunho, ele subiu aqui, pegou o microfone e falou, em alto bom tom para nós, Deus é poderoso sobre mim, se Ele me levar, eu estou pronto, a minha vida é poder dele, testemunho lindo, não sei você, mas me impactou, pois ele foi refazer os exames em Florianópolis e a cirurgia maior, que o risco era o maior, mais de 90%, não precisa mais fazer, ele foi curado de uma semana para outra, os médicos disseram, não precisa mais, está em casa, vai fazer os outros exames para os outros procedimentos, mais simples, então é importante pontuar que a oração não é a nossa última opção, ela é a primeira, depois da oração, nós descansamos, que Deus é Deus, se Ele não responder, Ele é Deus, ou se Ele responder ao contrário do que eu queria, Ele é Deus, segundo, como tem sido difícil, eu acredito, a disciplina da oração, parar para ouvir Deus, assim como Jesus fazia, não precisa abrir, mas Marcos 1,35 diz que Jesus de madrugada, em meio a escuridão ainda, Jesus levantou-se e saiu da casa e retirou-se do lugar deserto, onde orava, eu não sei você, mas se Jesus orava, eu acho que a gente precisa, se Jesus precisava da oração, eu acho que a gente precisa, mas oração não é um lugar onde você deposita um cheque em branco, Deus preenche e te devolve com saldo, a oração é um lugar onde você entrega a sua vida e Deus devolve se Ele quer, oração é um lugar de entrega, eu já ouvi, eu não lembro quem falou isso, mas achei interessante, perguntaram para um pregador o que você ganha quando você vai para a oração, ele falou, normalmente eu não ganho nada, mas eu perco muita coisa, eu perco o medo, eu perco a soberba, eu perco o orgulho, eu perco nada, onde a gente perde para nós e ganha para Deus, onde perdemos na terra e ganhamos no céu, então é importante pontuar que num lugar de oração, Pedro teve uma visão, e ele viu os céus abertos, todos nós queremos ver os céus abertos, queremos ter uma experiência de milagre de Deus, mas não queremos o lugar da oração, e por favor o lugar da oração não pode ser um lugar obrigado, tem que ser um lugar desejoso, mas se eu não desejo, eu começo a praticar, e vira uma rotina, e quando vira uma rotina, vira um prazer, então você começa a praticar por vezes, não necessariamente desejando, mas entendendo o que precisa, você sente fome, mas você automaticamente senta meio dia para almoçar, porque você precisa, é, já está no automático, e você vai lá, senta e se alimenta, se a gente não se alimentar de oração, nós ficamos raquíticos espiritualmente, então é importante entender que para termos visão, como Pedro teve, nós precisamos da oração, e ele teve uma visão, o céu aberto, ouviu Deus, Deus falou com ele, teve uma experiência, o lugar de oração nos reserva experiências fantásticas com o Deus vivo, e eu te abençoo para que o seu lugar de oração tenha experiências fantásticas com o Deus vivo, você e Deus, pastor não vai estar lá, seu líder de grupo de convívio não vai estar lá, mas você e o Deus vivo vai estar lá, e você vai ter experiências como João Batista ter, você vai ter experiências que Deus vai falar ao seu coração, é interessante que Estevão também viu os céus abertos, no momento em que orava, orava sim, enquanto ele era apedrejado, ele orou por aqueles que o perseguiam, enquanto ele era apedrejado, ele orou, Deus perdoa esses que me apedrejam, enquanto ele orava por alguém, Deus abençoou e abriu os céus, e ele teve uma experiência de ver os céus abertos, a visão que Pedro recebeu não foi a que ele esperava, é interessante que nem sempre Deus vai mostrar ou falar aquilo que a gente quer ouvir ou deseja, e a visão que Pedro teve do céu não foi a que ele esperava, foi fora dos padrões religiosos, do formato religioso que ele tinha, um lençol com animais impuros, uma ordem, mata e come, Levítico 11, se você ler depois você vai ver uma lista de animais impuros, e Pedro tinha dentro da sua cultura religiosa essa lista, ele ouviu dos seus avós, que passou dos seus pais, que veio na cultura, que não poderia, ele leu em Levítico, ele abriu a Torá e leu em Levítico, que estava lá, que não poderia comer animais, e agora ele estava dentro de um formato, ele recebeu a vida inteira, é assim que se faz, agora o céu vem com um lençol com animais, ele fala, mata e come, na hora Pedro respondeu de acordo com a sua visão, Pedro respondeu de acordo com a sua religiosidade, e isso é realmente difícil dentro da gente, é difícil irmãos, eu tenho a experiência de um pastor amigo, que ele estava na rodoviária, olha que interessante, e uma irmã em Cristo, de uma igreja bem tradicional, de uma igreja com bastante usos e costumes, olhou para ele, e ela ficava lutando com ela mesma, ele percebeu que ela olhava, queria falar algo com ele, só que ela olhava para ele, olhava para a bermuda dele, ele estava de bermuda e chinelo, e ela olhava para ele, olhava para a bermuda, e olhava para ele, olhava para a bermuda, e quando ele levantou para sair, ela foi nele e falou, olha, não sei quem você é, mas Deus mandou entregar uma palavra para você, mas eu estou em luta, porque você está de bermuda, eu não sei se você é crente, então na mente dela, Deus falou, mas no coração, naquele formato religioso, ele não poderia ser de Deus, porque estava de bermuda, percebe que a bermuda não é do diabo, mas dentro da mentalidade religiosa dela, aquilo não poderia ser uma roupa de um crente, então ela não entregou, ela estava com dificuldade, ela lutou, foi uma luta dentro dela, para ela entregar uma palavra que Deus deu, e a palavra era de bênção ainda, se fosse de correção, acho que seria mais fácil, se Deus dissesse para ela, vai lá e corrija o meu servo, ela ia seco, eis que esta bermuda não me agrada, mas não, como era de bênção, foi uma crise, e a palavra para ele era, Deus vai te usar, você é um homem de Deus, só que para ela, como que um homem de Deus usa bermuda, percebe que a religiosidade na mente dela, estava impedindo ela de viver algo, experimentar algo, e as vezes nós somos impedidos de viver e experimentar o novo de Deus para nós, porque temos uma formatação religiosa, pronta, temos algo na nossa mente, pronto, Pedro tinha também, e a visão que ele teve não foi nada do que ele esperava, dentro da formatação de Pedro, dentro da teologia de Pedro, dentro da cultura de Pedro, aquilo era inadmissível, abominável, abra comigo Lucas capítulo 14, é interessante como Deus, quando Ele gosta, quando Ele quer, Ele quebra a nossa teologia, Ele quebra a nossa religiosidade, Ele quebra os nossos padrões religiosos prontos estabelecidos, Lucas capítulo 14, versículo 2, Evangelho de Lucas, e aconteceu que a frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado, Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei, é permitido ou não curar sábado? Eles todavia ficaram em silêncio, Jesus por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele, em seguida lhes questionou, qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja no sábado? Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder, irmãos escute, os fariseus tinham dentro da cultura, da religiosidade deles, que o sábado era sagrado, e eles não poderiam fazer nada no sábado, só que Deus não falou isso, Deus nunca colocou a religiosidade, ou os princípios que Ele botou para nos salvar e nos abençoar, para condenar e castigar alguém, os princípios de Deus são conselhos de um pai, são valores de um pai para os filhos, se você olha para o que a Bíblia fala de cuidado para mim e para você, quando a Bíblia diz, cuidado do caminho da mulher adúltera, quando a Bíblia fala que o caminho da mulher adúltera tem que tomar cuidado, Deus não está dizendo, eu sou Deus, eu mando em vocês, me obedeçam, não, Ele está dizendo assim, quem entra nesse caminho é como um boi indo para o matadouro, eu amo você filho, não entra nesse caminho, é como um pai que fala para o seu filho quando ele vai para uma festa, ele fala assim, olha filho, cuidado, não fica perto de usar droga, eles vão te oferecer, o que o pai está dizendo? Eu te odeio, o que o pai está dizendo? eu mando aqui, não, o pai está dizendo assim, você é a coisa mais preciosa que eu tenho, você é o que eu tenho de valor, cuide-se, e quando Deus coloca os seus valores e princípios para mim e para você, Ele não está dizendo lá do céu, eu só, irmãos, Deus não é carente, eu vou repetir, Deus não é carente, Deus não está no céu assim, alguém me adora por favor, aí a gente decidiu botar umas músicas, cantar poderoso Deus, Deus ficou feliz com a gente, agora ele deve estar meio triste porque ninguém está cantando, não, os céus, os anjos cantam 24 horas, irmão, não tem tristeza, Deus não é carente, outra coisa, o nosso pecado não atinge Deus, porque o sacrifício de Jesus já foi feito, foi completo, quando você fuma, Deus não tosse, fica tranquilo, só que quando você fuma, o seu pulmão vai ser destruído, o templo do Espírito Santo é machucado, e o pai não quer. Então o que Deus está falando para Pedro? Deus está trazendo, quebrando a teologia de Pedro, quebrando a mentalidade de Pedro, agora os fariseus, estabelecemos padrões a partir das nossas experiências, é interessante, irmãos, por favor, entenda o que eu vou dizer, eu quero tentar trazer equilíbrio para a igreja, nós estabelecemos padrões em cima do que nós vivemos, tem irmãos que se convertem, em igrejas são pentecostais, e aí, irmão, lá no culto pentecostal, na vigília, irmão, se não rodar no pé só, se não sair no manto, e se não machar, e não é de Deus, dá lugar na terra, e aí, irmão, e aí, radinha pilha, aviãozinho, e se não for, deixa o menino rodar, se não for assim, não é culto, se não foi, não teve movimento, o culto foi frio, porquê não, porquê foi frio? Porque não teve o seu padrão estabelecido de culto? Por outro lado, nós temos os irmãos reformados, tradicionais, que Deus o livre, se tu levantar a mão e dizer, glória a Deus, todo mundo vai dizer, irmãos, vai no culto reformado e dá um glória, glória, tu vai ver, se tem algum reformado lá, vai dar um paciência, você contagia, vai que pega, vai lá, dá um glória lá dentro, só que ele estabeleceu um padrão de culto, e dentro do padrão de culto dele, não cabe aquilo ali, e nós estamos estabelecendo padrões, se não for no movimento que eu quero, se não for do jeito que eu quero, se não for, não é culto, se não for do jeito da minha liturgia, não é culto, e nós estabelecemos padrões, a partir das nossas experiências, cuidado, teve uma mulher que pegou um frasco caro, derramou em Jesus, e criticaram ela, cuidado, esses dias, num culto aqui, nós não temos, irmãos, nenhuma, nós não trouxemos para essa casa, nenhuma cultura judaica, então nós não usamos que para talit, não tem candelabro, não tem chofar, a gente não usa, porque nós somos gentios, gentios, irmão, sabe os confins da terra, Jerusalém, Samaria, confins da terra, nós somos o A da terra, nós somos o finalzinho, Deus amou a gente, irmão, Deus achou a gente, lá no Morro Estevão, Deus achou você, dentro da casa do rock, ouvindo, como o Zaqueu no pagode, e o pagode comendo, e o cervejinho, e o pagode, como o Zaqueu, e Deus falou, hum, amei esse menino, não vale nada, mas eu gosto de você, Deus amou a gente, irmão, então a gente, por favor, entenda, nós não somos, nós somos gentios, então nós não temos isso, entendemos que não, aí esse dia, num culto, vem um irmão de outra congregação, e tocou chofar aqui, ele botou, o talit, e canto, tocou, quando ele, quando ele começou a tocar, os irmãos assim, é o arrebatamento, vai que é a trombeta, do sétimo anjo, e aí terminou o culto, um irmão que vai se batizar, me chamou, pastor, tinha um cara tocando berrante, o que que é aquilo? Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, não é berrante, eu falei, hoje, ele está chamando a gente de gado, não é berrante irmão, eu expliquei para ele, que algumas igrejas, tem um pouco dessa cultura judaico-cristã, e também não tem nada de pecado, só não santifica ninguém, a mais, isso não faz ninguém mais santo, é só uma questão doutrinária, cultural, não tem problema, não é pecado, mas entenda que quando a gente limita, daqui a pouco eu digo que esse irmão é doido, ele não é crente, não irmãos, não é, ele é uma bênção, só que ele está dentro de uma cultura, quantos entendem isso? e respeitar esse equilíbrio, e entender isso nos liberta, e nos faz experimentar coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, às vezes irmão, a gente formata, a gente padroniza o nosso culto, a gente estabelece, como Deus vai trabalhar no coração do visitante, que a gente trouxe, eu contei aqui para os homens, o irmão trouxe, o irmão trouxe um amigo, no culto, amigo boêmio, uma cachaça, gosta de uma noite, bem boêmio, trouxe no culto para evangelizar, vai que Deus fala com ele, aí naquele dia, naquele dia o pastor deu o testemunho para o irmão, e o irmão foi dar o testemunho, gente, eu quero dizer que eu tive uma vida boêmia, nossa, o irmão já, o coração do irmão já aqueceu, nossa, é Deus falando, e eu vivia na cachaça, gostava da noite, nossa, igualzinho, e eu ia para a Nightson, meu Deus, ele também ia, e o irmão contando, gente, eu vivia tudo isso, e olha, oh, saudade, é bom, acabou, acabou, acabou o testemunho, acabou o testemunho, aí você pensa, não, Deus não falou, Deus não falou, ah, eu achei que Deus ia falar hoje, mas daí o pastor pegou o microfone, e falou, essa vida boêmia, que dá saudade, não se compara com a presença de Deus, e você vai sentir a presença de Deus hoje, e ele sentiu a presença de Deus, você não sabe como Deus vai trabalhar, talvez eu acho que Deus vai falar no seu coração, na pregação aqui, e talvez Deus falou já o seu coração, enquanto as meninas ministravam sobre os surdos, Deus trabalha da forma que Ele quer, talvez lá fora, quando você foi recebido no carro, pelos atalaias, Deus já falou o seu coração, a gente estabelece o nosso formato de Deus falar, assim diz o Senhor, não, tudo bem querido, assim diz o Senhor, também é de Deus, mas Deus fala de várias formas, Deus fala através da criação, Deus fala através de um porro do sol, Deus fala através de um medigo, Deus fala através de um morador de rua, Deus fala através de um surdo, mesmo você não conhecendo Libras, eu não sei você, mas eu me emocionei, vendo ela falando de como ela sente as coisas, mais do que eu, e às vezes não valorizo o cheirinho do café, não valorizo a brisa e o cheirinho do mar, mas ela valoriza porque ela tem uma deficiência, ela compensa, ela tem uma diferença, e ela compensa, e isso é riqueza e a gente não percebe, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, mas os nossos padrões estabelecidos impedem, é interessante que nós estabelecemos padrões a partir da nossa cultura, roupas, hábitos e expressões culturais, se você caminhar com a galera do rap, primeiro você vai ver que eles tem o feixe de mola quebrado, eles andam assim, tem alguma mola que está frouxa no processo, bonezão de abarreta, e aí eles falam um idioma que parece encanador, vamos vazar, é cano que vaza, você começa a falar umas coisas, se você não ficar ligado, e aí você vê que ele, e aí a gente estabelece os nossos padrões, e se eles estão aqui adorando a Deus, do formato deles, nós vamos ter aqui um culto, que vai ter os irmãos, o Tom Calvário, o Tiagão vai vir aqui, vai ter uma galera, que vai estar adorando a Deus, num formato, e se a gente estabelecer os nossos padrões pré-estabelecidos, e a gente não entender onde Deus pode alcançar, nós limitamos o que Deus pode fazer, porque Deus alcança, quem Ele quer da forma que Ele quer, é interessante, os fariseus são, pessoas religiosas, que se preocupam mais com o sábado, do que com o descanso, olha que interessante, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, o sábado é um princípio de descanso, não de religiosidade, então, os fariseus não estavam nem aí para o descanso, os fariseus estavam preocupados, é com o sábado, fariseus, são religiosos, são pessoas que se preocupam mais com a roupa, do que com a santidade, a saia é comprida, do tamanho da língua, eles não se preocupam com a santidade, é a roupa, é a vestimenta, por favor, não estou criticando quem usa a saia comprida, por favor, ou não é aí, se você faz para o Senhor, continue fazendo, agora, se você faz por religiosidade, e você acha que a sua saia vai salvar você, você é um religioso e um fariseu, você não entendeu, você não entendeu o que Jesus fez na cruz ainda, se você faz para o Senhor, glória a Deus, aquela mulher jogou o frasco para o Senhor, glória a Deus, eu não estou julgando quem faz assim, mas por favor, não estabeleça a partir do seu padrão, é interessante que Jesus curou um homem na maca, que estava à beira do tanque de Betesda, e quando Jesus cura aquele homem, ele sai com a maca na mão, e quando ele sai com a maca na mão, os fariseus disseram, é ilícito carregar a maca no sábado, ô raça de víbora, religiosos, insuportáveis, o homem estava aleijado por 38 anos, ninguém se preocupou, agora que ele está carregando a maca curado, eles olham para a maca, não importa, você está no bar lá, bebendo da 01 a 51, tranquilo, vai, segue a tua vida, agora você se converteu, não é do jeito dos fariseus, eles vão te criticar, se preocupam mais com seus costumes, do que com pessoas, e Jesus fala, se vocês tiveram um animal, de vocês um gado, e o gado cai numa vala no sábado, vocês não buscam o gado, por que que vocês não se preocupam, com uma pessoa que precisa ser curada, por que que vocês estabelecem padrões, por que que vocês dizem, quem entra no céu e quem não entra, quem foi que disse, que vocês tem esse poder, de determinar quem entra no céu, e quem não entra, eu vim para salvar o que estava perdido, eu vim para resgatar o que estava longe, interessante, Lucas capítulo 9, versículo 49, então replicou João, João, olha João, quem é João? o apóstolo do amor, quem já ouviu falar que João é o apóstolo do amor? Apóstolo do amor, João, o querido, que recostava a cabeça no peito de Jesus, olha o que é que diz João, mestre, pois não João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós, impedimos ele, afinal, ele não é dos nossos, olha João, João, olha João chegando para Jesus, Jesus, tinha um cara lá, expulsando demônios, mas não é dos nossos, usa largador, tosse para o flamenco, tem um monte de coisa, que a gente não aceita aqui, não é da nossa tribo aqui, Jesus, esse cara lá, precisa ver, ele batiza na água corrente, não, não, não é na água corrente, é na parada, Jesus, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é em nome de Jesus, não é? Olha lá as músicas dele, aquela igreja dele, Teto Preto, parece um show, parece um show, não é culto aquilo lá, não é culto, aquilo lá parece um show, não Jesus, presta atenção, eles estão falando em teu nome, estão curando em teu nome, vão batizar 800 pessoas em teu nome, mas não é não, nós vamos impedir, que legal, não é? Pergunta, João estava endemoniado? Isso ou não? Não, João era de Jesus? Sim, Jesus amava João? Sim, João era um discípulo? Sim, João viu milagres? Sim, João estava na igreja? Sim, João dava o dízimo? Sim, João ia dormir? Sim, cantava, aleluia, igualzinho você, mas tinha uma mente formatada, egoísta, sectarista, e se achava melhor que os outros, e quando viu alguém fora do reduto dele, fora do nicho da igreja evangélica, tem uma graça comum, que atua, além da graça salvadora, é uma graça que age fora dos nossos preceitos e nichos evangélicos, deixa eu dizer uma coisa para você, que quem congrega aqui já sabe, Deus não é evangélico, existe salvação fora da igreja evangélica, tem muitos dos nossos irmãos católicos que são salvos em Cristo Jesus, só que nós botamos todos eles no inferno, nós não, em nome de Jesus, muitos de nós, porque temos padrões estabelecidos, aí nós falamos assim, mas pastor, eles tem imagem de barro, e Êxodo 20 fala, não adorarás, imagem a outro Deus, imagem de barro, é verdade, mas muitas vezes nós evangélicos, temos imagens de carne, porque quando um cantor gospel aparece, a gente vai lá idolatrá-lo, e é tão pecado quanto, e nós evangélicos idolatramos dinheiro, e muitas das nossas igrejas evangélicas, as pessoas vão por causa do dinheiro, e muitos pastores pregam, por dinheiro, eu sei, tem pessoas que me procuram, para vir usar a igreja aqui, pregar para você, e fazem ofertas para mim, dizendo, a gente levanta, metade é seu, metade é nosso, nós estabelecemos padrões, e colocamos pessoas no inferno, enquanto Deus está olhando dos céus, dizendo, eu morri por todos, eu quero salvá-los, eu me apaixono, eu já falei aqui, todo mundo que me conhece sabe, eu sou apaixonado, pela vida, devoção, e o cristianismo, que Madre Teresa de Calcutá tinha, uma mulher nobre, tinha um relacionamento com Deus, leia a biografia dela, ela tinha um relacionamento com Deus, ela dizia em uma das suas cartas, anseio que termine a missa, para ir para o meu quarto, ficar com o meu Jesus, o noivo, da minha alma, e ela ficava, de cinco a seis horas, no quarto, com Jesus, e nas cartas, ela escreve, o que Jesus dizia para ela, fiquei até com ciúme, porque Jesus nunca falou para mim, as coisas que ele falava para ela, mas uma mulher, que entendeu, que o cristianismo, são pequenos cristos, entendeu, que o evangelho, é maior do que a minha denominação, entendeu, que se alguém sair daqui, e colocar um ministério lá, não é divisão, é a igreja de Jesus, se alguém sair daqui, não dividiu, Deus tem um chamado, se Deus levantar um dos presbíteros, abrir um ministério em outro lugar, e metade da igreja for, a igreja não dividiu, trocou de pavilhão, multiplicou, e agora sobrou mais espaço, para a gente crescer aqui, e crescer lá, e não falo isso da boca para fora, os irmãos conhecem, alguns pastores já saíram daqui, e essa igreja, essa semana mesmo, nós demos tinta, para uma igreja, que está abrindo aqui em Criciúma, qual o nome da igreja? Abba Pai Church, claro que não, é Jesus Cheiroso Lindão, não sei o nome também, não importa o nome, porque Deus trabalha além, de nós, Deus trabalha fora dos nossos padrões, pré-estabelecidos, Pedro, mata e come, não Senhor, capaz, é aqui, a bênção de Deus, está nessa igreja, é aqui que Deus salva, irmãos, tem crente, que eu tenho certeza, quando chegar no céu, vai ficar tão decepcionado, ele acha, ele acha que lá no céu, tem alfa viris, só para ele, ele acha que lá no céu, tem um condomínio fechado, para a igreja dele, onde é que é o condomínio, da minha igreja? Como assim condomínio? Não, Jesus diz que está construindo uma casa para nós, é um condomínio, é fechado, a gente não vai misturar a casa da outra igreja, vai ter um condomínio só para nós, sim, para você tem, lá, lá no Morro Estevão do céu, lá na curva do morro, naquele cantinho lá, dá graças a Deus que tu subiu, vai lá para aquele canto lá, porque deu vontade de te deixar lá, tanto que tu é linguaruda, irmão, tem gente que vai ficar triste, quando descobrir que outras igrejas vão estar no céu, eu estou falando, porque está dentro de um formato, meu irmão, sabe, nossos padrões estabelecidos limitam, nos limitam, eu vou dizer, onde nós devemos ter padrões estabelecidos, e agora eu quero que você me ouça como igreja, tem um lugar que nós devemos ter padrões estabelecidos, o nosso padrão estabelecido, limite e caminho, é a palavra de Deus, inerrante e atual, ela é o nosso padrão, tirando ela, nós temos que entender que Deus é superior, aos nossos pensamentos e doutrinas pessoais, Ele é superior, tem uma graça atuando por aí, fora dos nossos olhos, hoje de manhã eu recebi um casal aqui, olha que coisa linda, ele 87 anos de idade, ela 85, 63, 65 de casados, chegaram para mim, pastor, a gente quer oração para o nosso casamento, eu falei, pronto, você está com tudo isso de casado, pedindo oração, eu desisto, eu não peço mais oração pelo meu, a partir de agora eu aceito o que Deus quer fazer, e ponto final, eu falei, vocês querem oração, como assim oração? É, o nosso casamento precisa de oração, eu falei, tem certeza, ora vocês por mim, falei, falei, o tiozinho ficou me olhando assim, falei, ora por mim, bota a mão aqui, eu falei, Deus tem que recordar uma desse garoto, eu falei, eu posso orar? Claro que eu posso, mas, eu quero dar os parabéns, vocês têm 65 anos de casados, vocês já pensaram, para desistir, quantas vezes vocês estão aqui? É, mas não é fácil, eu falei, pronto Jesus, é até o final mesmo a luta, eu falei, pronto, eu achei que ia melhorar, depois dos 25, 30 de casado, não, estou vendo que, estou vendo que com 100 de casado, a gente vai estar pedindo oração ainda, e eu comecei a orar por eles, ela começou a chorar, uma senhora de 85 anos, chorar, chorar, é uma graça que, é Deus que derrama, tem um casal que veio me procurar no outro domingo, primeira vez que veio na igreja, cresceram na igreja católica, mas nunca foram na igreja católica, mas só nasceram lá, pela história dos pais, mas nunca foram, vieram a primeira vez na igreja, me procuraram aqui no canto, eu falei, pastor, a gente queria saber sobre o batismo, como assim, é, o nosso coração queimou, quando o senhor falou, a gente, como é que é, o batizado? Ela começou perguntando pelo batizado, eu falei, pronto, eu entendo, nada mesmo, eu falei, batismo, é, o batismo, isso, eu comecei a falar, enquanto eu falava, o olho dela, encheu de lágrimas, eu posso dar o meu nome, eu quero publicar a minha fé, porque eu quero esse Jesus, que foi pregado aqui, mas eu não preguei assim, você, que não é dessa igreja, quando chega no céu, vai ter o São Pedro, com uma porta e uma chave, dizendo, que igreja você era, você vai para o inferno, aceita Jesus hoje, larga esse pecado, endemoniado, e fazer isso, não, não foi assim, não, não foi assim, eu falei que a graça, tem poder para cobrir qualquer pecado, e todo mundo é pecador, e quem reconhece isso, a graça alcança, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, a salvação alcançou o coração daqueles dois, pergunto, que força que eu fiz? Nenhuma, mata e come Pedro, não chama de impuro, que eu santifiquei, tem coisa que nós estamos chamando de impuro, mas Deus já santificou, passou, como assim, mas está tudo errado, aquele cara está perdido, está lá na droga, está afundado no craque, como é que o Senhor santificou aquilo? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, onde você vê um bêbado, Deus vê um pastor, lembra de Noé? Se embriagou depois da arca, aí você pensa assim, ah, Noé perdeu a bênção, não, onde você vê um bêbado, Deus pode ver um pastor, quando Deus fala que já santificou, não significa que Ele está santificado, significa que Deus está vendo lá na frente, Deus um dia olhou para você, do jeito que você estava, e disse assim, eu estou vendo esse menino pronto, eu estou vendo essa menina pronta, eu estou vendo esse cara salvo, eu estou vendo esse cara restaurado, eu visitei, a convite a casa do Ramon, e Dariel, esse menino estava no quarto, ele desceu, com 30 quilos a menos, está gordinho, está forte, está forte, está comendo bem, desceu um seco, dias, semanas, sem sair do quarto, ele falou, pastor, eu estou perdido, eu não tenho esperança, eu quero morrer, uau, talvez, eu naquele dia, olhei para ele, eu falei, meu Deus, esse cara vai tirar a vida dele, ele tem coisas, dívidas, ele tem coisas para resolver, eu não vi solução, irmãos, a única coisa que eu pude dizer para ele, é que Deus é poderoso, para mudar a sorte dele, hoje ele está aqui com a esposa, com os filhos, Deus restaurou a sorte da casa dele, o desejo de morte foi embora, vai se batizar no próximo batismo, Deus tem poder de fazer essas coisas, e eu lembro, eu lembro quando eu recebi, a localização da casa dele, eu falei, tá, eu vou, eu vou, a pessoa me pediu para ir, eu falei, eu vou, eu vou, aí mandaram a localização, quando botei, falei, Balneário e Rincão, meu Deus, 30 quilômetros, eu achei que era aqui em Criciúma, aí eu comecei a ir, meu Deus, é longe, é longe, olha lá no Rincão, quase que eu falei, eu vou voltar, muito longe, eu não tenho tempo, eu tenho outro compromisso, e o Espírito Santo, teu compromisso é comigo hoje, eu quero salvar o Ramon, eu quero salvar o Ariel, eu quero salvar o casamento deles, eu quero salvar a casa deles, sabe por quê? Porque onde eu vejo um depressivo querendo morrer, Deus vê um empresário, um pai de família, e um marido restaurado, onde eu vejo uma coisa, Deus vê outra, não chame de impuro o que Deus santificou, você mãe que tem o filho na droga, você pai que tem o filho na droga, tem alguém aqui? Levanta a mão, eu quero orar para você agora, você que tem alguém da sua casa que está na droga, levanta a mão, pode levantar, alguém da sua casa que está na droga, escute, o seu filho, o seu tio, o seu irmão, o seu pai, não é um drogado, ele está, mas ele não é, Deus já pode ter santificado a vida dele, acredite que Deus é poderoso para fazer mais do que você está pensando, e na hora exata, ele é poderoso para restaurar, essa pessoa que você está orando agora aí, vamos orar para esses irmãos que estão com a mão levantada agora, pai, em nome de Jesus, aonde esse homem, essa mulher vê um drogado, vê um preso, vê um bandido, Deus está vendo um homem de honra, está vendo uma mulher de honra restaurada, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós vemos, eu não quero chamar de impuro, o que o Senhor santificou, em nome de Jesus, aonde você vê um medroso, Deus vê um libertador, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, se é uma pessoa medrosa, tímida, apavorada, que eu conheço na minha vida, é a Viviane, a Viviane quase morria, quando ela apresentava trabalho da escola, ela desmaiava, ela fazia papel da árvore, e ainda assim ficava envergonhada, a Viviane, os irmãos do Treviso estão aqui, a primeira vez que eu dei o microfone, ela já contou aqui, que eu dei o microfone para ela, meu Deus irmão, uma oração inteligentíssima, sábia, pensa uma mulher com uma oração, uma didática, uma hermenêutica, uma exegese, ela pegou o microfone e começou a orar assim, abençoe esse povo Senhor, Deus abençoe esse povo Senhor, abençoe esse povo, abençoe esse povo Varel, essa apovarada, abençoe esse povo Senhor, abençoe esse povo, abençoe esse povo, e por 15 minutos ela falou, abençoe esse povo Senhor, pensa uma oração equilibrada, teologicamente correta, Deus do céu dizendo, só isso mesmo? Não sai mais nada aí? Quando ela entrou no carro, brava comigo, porque eu botei ela orar, ela não queria, ela foi dando tchau para os irmãos, e o vidro subindo, e quando o vidro sobe, ela vira para mim, com cara de dinossauro, querendo me tirar uma parte do rim, por que que tu fez isso? Eu quase morri, quase que me deu um infarto, tu sabe que eu não gosto de público, hoje eu vejo a vida aqui, como uma leoa, ministrando para mais de duas mil mulheres, onde você vê um medroso, Deus vê um libertador, onde você vê alguém, que não tem uma voz, Deus vê uma voz, aonde você vê um incrédulo, Deus vê um discípulo, talvez tenha um ateu aqui, me ouvindo hoje, e você diz, eu sou ateu, aonde você vê um ateu, aonde o seu parente vê um ateu, aonde eu vejo um ateu, Deus vê um discípulo, assim como Tomé, que era incrédulo, que precisava ver para crer, você que não crê, Deus vai te mostrar para te aprender, Deus vai se revelar para você, os sinais acompanham os que creem, mas os sinais não são para os que creem, os sinais são para os que não creem, e se você não crê, eu oro para que Deus te dê um sinal, para que você passe a crer, em nome de Jesus, aonde você vê uma prostituta, Jesus vê uma discípula, Maria Madalena, não chama de impuro, que Deus santificou, é que você está vendo a situação, e o exato momento, em que ela se encontra, Deus está vendo a eternidade, Deus está vendo daqui a alguns anos, aonde você vê você, Deus vê além, aonde você vê o mar, Deus vê os seus pés sobre as águas, aonde você vê limites, Deus vê poder, aonde você vê apenas um pecador, Deus olha através da cruz, e vê alguém salvo, remido, no sangue de Jesus, porque Ele gosta de quebrar a nossa teologia, já usei aqui um exemplo de um irmão, vou dizer quem foi, com autorização, Gabriel está aqui, Gabriel, Gabriel que estava ministrando, Gabriel está lá, vou usar Gabriel, você me contou para a gente, Gabriel estava passando dias difíceis, nós orando pela Marli, uma pessoa intercessora dessa casa, uma discípula, uma pastora, e a mãe estava na UTI, dias difíceis irmãos, quem passou por isso, entubada, uma notícia boa num dia, uma ruim na outra, e o Gabriel é um menino das escrituras, é um menino que ama a palavra de Deus, ele gosta de meditar, estudar na palavra, o Gabriel não é dos meninos que fazem assim, abre a Bíblia, não faz isso, ele estuda a palavra, mas ele estava tão desesperado, que ele falou, Deus desculpa, isso é contra a minha teologia, mas fala comigo, ele queria ouvir algo de Deus, você acha que Deus desrespeitou a fé dele? Não, Deus só quebrou a teologia dele, ele continuou adorando, como estava adorando aqui, ele não parou, ele continuou na escala de adoração, porque a teologia dele, não está fundamentada apenas em uma experiência, mas na palavra de Deus, que firma a ele, e sabe que Deus é poderoso, acima dos seus conceitos, Pedro, não chama de impuro, o que eu santifiquei, interessante, eu gosto de uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, ele fala o seguinte, abre aspas, é horrível, ver homens discutindo como fazer o pão, enquanto pessoas morrem de fome, é horrível, a gente discutindo como evangelizar, enquanto tem gente indo para o inferno, não discuta como evangelizar, evangelize, não discuta melhor forma de ganhar alguém, vá para a rua, vá para a sua faculdade, vá para a sua empresa, vá para os presídios, vá para as zonas de prostituição, tem Maria Madalena esperando você, pequenos cristos, eu conheci uma Maria Madalena, ela estava na zona de prostituição, aqui em Criciúma, eu sei que você não sabe onde é, aleluia, você não sabe onde é, aleluia, eu não vi nenhum amém, eu sei que você não sabe onde é, fala amém, em nome de Jesus, pelo menos um amém falso, um amém fariseu, pelo menos, a gente foi lá pregar, ministrar e, uma mulher que estava se drogando com crack, grávida, do traficante, se prostituindo, eu tive a, alegria, de fazer o casamento dela, e no casamento dela, ela entrou de branco, porque é onde eu vejo uma prostituta, Jesus vê uma discípula, porque ele é poderoso, para santificar aquilo que nós condenamos, enquanto o pintor, não descansar o pincel, a obra não está pronta, enquanto o escritor, não escrever a última página, a esperança, para mim e para você, ei homem, a esperança para Deus te libertar, dessa cocaína que está comendo você, a esperança para Deus salvar esse casamento, que você acha que não tem, a esperança para Deus curar o seu filho, enquanto tem vida, tem esperança, e quando acabar a vida, a nossa esperança maior se conclui, nós cantamos aqui, coloca em mim, a certeza, e a convicção, e o desejo pela eternidade, eu não quero pregar, Deus não me chamou para pregar o evangelho da prosperidade, Deus me chamou para pregar o evangelho da eternidade, e se de quebra o Senhor quiser te prosperar, glória a Deus, mas que essa prosperidade não roube você dele, que Deus te abençoe com bastante prosperidade financeira, posso ouvir o amém? não, quem não quer, deixa que eu falo por você, eu te abençoo com bastante prosperidade financeira, mas que essa prosperidade não roube você, da principal prosperidade, que é a eternidade, não chame de impuro que Deus santificou, ou tem poder de purificar, você que se sente impuro, ele tem poder de purificar você, não é se santificando que você pode se aproximar de Deus, é se aproximando de Deus que você se santifica, Jesus tem poder para retirar essas escamas que te prendem no pecado, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, a cultura judaica dizia que uma mulher com fluxo de sangue, onde ela tocasse precisaria ser purificada, se ela sentasse num banco, aquele banco precisaria ser purificado, se ela tocasse num homem, aquele homem estava impuro, a Bíblia fala que aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus, era para Jesus ficar impuro, mas com Jesus é diferente, quando o impuro toca a Ele, não é a impureza do impuro que contamina Jesus, mas é a santidade de Jesus que purifica o impuro, e se você está impuro, pode tocar nele, Ele é poderoso para purificar você, eu quero orar com você, sentado mesmo, se você quiser, por favor, feche seus olhos, tem graça de Deus aqui esta noite, Pedro, não chame de impuro o que eu santifiquei, Pedro, Pedro, eu quero fazer além da sua religião, Pedro, Pedro, eu quero fazer além das suas doutrinas, Pedro, Pedro, eu te amo, inclusive Pedro, eu te escolhi, e você não era uma pessoa provável, você era um improvável, tem pessoas que estão aqui, e o Senhor está dizendo, você é um improvável, nem você escolheria você mesmo, você é uma improvável, Deus está abençoando você, sabe porquê? Porque Ele viu graça, não é porque você é boa ou é bom, você é um improvável, Pedro, e eu te escolhi, Pedro, e eu te amei, Pedro, então não chama de impuro aquilo que eu amei também, Pedro, Pedro, você não merecia, Pedro, a salvação, então, não olha por méritos daqueles que eu estou salvando, eu sou soberano, e eu alcanço e salvo quem eu quero, a minha oração essa noite, é que eu e você possamos ser curados, de toda visão religiosa, que tapam a nossa visão de ver o reino de Deus, a minha oração é que essa noite, o Senhor nos santifique os nossos olhos, para que a gente possa olhar, e ver como o Senhor vê, e acreditar como o Senhor acredita, a partir de você, não olhe para você com os seus olhos, olhe para você com os olhos de Deus, e eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo, você não é a realidade que você está, porque Ele já santificou lá na frente, Ele é poderoso para completar o que começou, Ele começou uma boa obra, e diz a minha palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia que você tem, que Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começa, sim, Ele é fiel, Ele começou uma obra, e Ele vai concluir, amém? Adorei a Senhor com essa canção, Ele é soberano sobre os nossos conceitos, sobre a nossa religião, Ele é soberano, você conhece essa canção? Tudo que existe acontece, tudo que existe acontece, você pode levantar uma das suas mãos, e adorar aquele que te salvou, levante uma das suas mãos, fique de pé e diga, e apesar desta glória que tens, Tu te importas, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo, Tu és soberano, vamos dizer, Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto, absoluto, Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo, Obrigado Senhor, porque o Senhor é tremendo, e apesar dessa glória que tens, o Senhor nos ama, Pedro, não chama de impuro, o que Deus se atificou, eu oro para que o Senhor, alargue a nossa mentalidade, e abra os nossos olhos, para que a gente observe, o que Deus está fazendo ao seu redor, o que Deus está fazendo na sua família, Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando no seu casamento, não chama de perdido, não chama de impuro, o que Deus pode salvar, e o que Deus se atificou, em nome de Jesus, Amém, enquanto você recebe essa palavra no seu coração, estende a mão para mim, que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho, e a comunhão com o Espírito Santo, esteja e seja com você, hoje e sempre, uma semana, uma semana de oração, uma semana de revelação, céus abertos, uma semana de mudanças, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, não chama de impuro, o que Deus santificou, Aleluia, amém, amém, amém. Obrigado.